Galera, o episódio 15 do anime Pokémon Horizonte está muito intrigante porque o título dele é um tanto quanto diferenciado, tanto quanto especial, tá? Esse título fala sobre um ser invisível e a gente já criou uma teoria aqui de que esse ser pode ser o Latios, mas a teoria do momento é que esse ser pode ser o Mew, também Pokémon mítico brabíssimo aí, né? E ó, vocês estão achando que a teoria tá fraca? Tá nada, tá acompanhada de uma imagem tanto quanto interessante também, vamos lá, vamos avaliar isso aí no detalhe E ó, agora a gente tem também o título e a sinopse do episódio 15, tá? Esse vídeo tá bem completo, vai dar pra gente ter uma boa noção do que vai acontecer nesse episódio E vou falar pra vocês, a chance de ser um mil é alta, tá? Não é doideira, não é teoria vaga, essa tem embasamento, assim como todas que eu trago pra vocês Se prepara, pega a pipoquinha e vem comigo! Oi Nerds, eu sou o Rian e seja muito bem-vindo! Galera, a real é isso aí, ontem eu trouxe um vídeo pra vocês falando do episódio 15 do anime Pokémon Horizontes Falando que o título dele era um tanto quanto interessante, né? Porque falava a respeito de um ser invisível, né? Pode ser um homem, pode ser um Pokémon e é claro que a teoria, ela pendeu mais pro lado de ser um Pokémon Eu falei pra vocês que também poderia ser um vilão, né? Mas naquele vídeo a gente teorizou muito que poderia ser o Latios Afinal, o Latios fica invisível e tudo mais Porém, porém, saiu aí a sinopse do episódio 15 que eu não trouxe no vídeo de ontem porque não tinha ainda, né? Mas agora a gente já sabe aí a sinopse do episódio 15 Vou passar ela pra vocês, vai dar pra gente ter uma boa noção do que vai realmente rolar no episódio E eu tenho uma nova teoria, tá? Pode ser que esse ser invisível também seja o meu Clássico, né? Todo mundo gosta também Pode ser que seja ele E eu tenho uma imagem pra vocês também muito legal que eu encontrei Que casa perfeitamente com a situação e fortalece mais ainda a teoria de que realmente é o meu Vamos por partes, começando pela sinopse do episódio, tá? A sinopse do episódio 15 diz mais ou menos o seguinte A Lico se perdeu enquanto tava fazendo algumas compras Então, os trofonautas estão à procura dela Com a ajuda da Dott, aliás, tá? Nesse caso aqui, deu pra ver que a Dott até cedeu um pouco ali, né? De... pro social, vamos dizer assim, né? Porque a Dott se isola muito Mas quando a Lico se perdeu e precisava dos trofonautas A Dott cedeu ela, né? Ela cedeu a companhia requisitada dela Que quase nunca tem pra ajudar a encontrar a garota Mas eles não estavam tendo muito sucesso, tá, galera? Na verdade, a sinopse deixa bem claro que é muito complicado Achar Lico por algum motivo E eles também estavam sentindo cheiro de perigo Dava pra identificar que tinha vilão por perto, tá? Mas, como eu falei pra vocês, tava muito complicado e tudo mais E aí a sinopse também deixa claro que a Iono vai ser introduzida, tá? Então, a líder do Ginásio Elétrico vai aparecer também Não sei perfeitamente qual vai ser o papel dela nesse episódio O que ela vai fazer, se ela vai lutar com alguém Se ela vai ajudar a encontrar a Lico ou não Se ela vai lutar com algum vilão Não dá pra saber, tá? Mas a Iono também vai aparecer nesse episódio Segundo a sinopse, tá? A líder do Ginásio Elétrico, né? Influencer e tudo mais Vocês estão ligados, né? Lá do game, Scarlet Violet E eu sei que você deve estar se percam A Rian, o que isso tem de ver com o Ser Invisível, né? Quem é ele? Não tem nada a ver com o título perfeitamente, tá? Uma coisa que eu venho percebendo muito no anime Pokémon Horizontes É que o título do episódio não anda tendo muita relação com a sinopse, beleza, galera? Porém, nem o título e nem a sinopse revelam perfeitamente o que realmente tem no episódio Uma prova disso é o episódio número 12 do anime Pokémon O hype tava bem baixo Afinal, o título e a sinopse não eram tão animadoras Nem mesmo o trailerzinho que a gente teve a respeito daquele episódio Foi legal, né? Tipo, foi muito revelador e tudo mais Apesar de ele ter revelado quem era a mãe da Rico Mas enfim, né? O lance é que o episódio foi um dos melhores até o momento, tá? O que eu quero passar pra vocês é o seguinte O trailer e a sinopse e o título de Pokémon Horizontes Não anda falando tudo o que tem no episódio, tá? Então a gente tem uma ideia? Tem Mas não dá pra saber perfeitamente tudo o que vai rolar Então é normal que nessa sinopse não tenha sido citado, né? Nenhum ser invisível, nenhum Pokémon diferente E continua tendo a possibilidade desse bicho aparecer, tá? E a teoria do momento é que ele é o Mew Aliás, vocês até comentaram pra mim aqui ontem, né? Eu leio os comentários, eu falo pra vocês que eu leio, né? Eu vi lá no videozono que vocês comentaram, né? Pode ser o Lattes? Pode Mas também pode ser o Mew porque ele também pode ficar invisível Então sim, tá? Primeiro ponto dessa teoria é que o Mew é um Pokémon mítico, tá? O pessoal acha que é um Pokémon lendário, mas não É um Pokémon mítico, cada um na sua caixinha, hein? Coloca aí cada um na sua categoria O Mew é um Pokémon mítico, aquele Pokémonzinho rosa, galera Que voa, que teleporta, que some, né? No caso, fica invisível, né? E pode ser ele também Porque o título do episódio, que é muito importante Eu achei muito interessante esse título é Ele é invisível, quem é ele? Então, pensando em que pode ser um Pokémon, esse ele pode ser o Mew, né? E aí ele é invisível, perfeitamente, né? Ele fica invisível, é uma característica desse Pokémon Bateu E quem é ele também funciona Porque os protagonistas não conhecem tantos Pokémons, tá? Então é completamente normal eles verem o Pokémon E põe quem é ele, né? Porque é um bicho novo, né, galera? Não conhece ainda, né? Então, a gente sabe que o Mew também é um candidato Mas o que eu tenho pra trazer pra vocês Além disso, hoje é uma imagem que saiu aí Uma imagem que eu encontrei Tipo uma divulgação de um produto, tá, galera? O editor já tá colocando aí na tela pra vocês, tá? Ó, confere aí Isso aqui é tipo uma propaganda, né? Uma publicidade ali de um produto, né? Da linha Pokémon Mas é interessante Monotark Neste momento A gente consegue ver a presença de Pokémon Horizontes Linkado com essa publicidade Aqui embaixo, se vocês me pararem, tá? Dá pra ver ali os iniciais, né? Os starters e tudo mais E se a gente subir lá em cima Tem a logo de Pokémon Horizontes, tá? Então este aqui é um cartaz de divulgação De um produto Que tem tudo a ver com o Mew, né? É um produto caracterizado do Mew Tipo, tá claramente divulgando o Mew desse pôster, né? E a gente tem ali Pokémon Horizontes junto Fazendo participação Tipo, contribuindo para essa publicidade, tá? E isso é importantíssimo, tá? Não descartem esse cartaz A hora que eu bati o olho nele Eu já linkei perfeitamente com o episódio 15 Com esse lance de ser invisível O Mew também é invisível E esse cartaz já pode estar entregando o ouro De que em algum momento O Mew vai aparecer no anime Pokémon Horizontes Podendo ser até mesmo neste episódio Por conta do título e tudo mais, tá? Esse cartaz é muito importante Galera, eu acredito fortemente que seja um cartaz oficial Um produto oficial, tá? Então essa divulgação Ela revela muita coisa, tá? Eu acho que sim Eu acho que os brinquedos Os produtos das linhas Que são divulgados e tudo mais Muitas vezes Sai antes dos brinquedos Os produtos Do que na própria obra No próprio filme No próprio anime Na própria série, né? Então essas coisas revelam muito, né? Acabam dando muitos spoilers Então fica com essa imagem aí, tá galera? Caso essa imagem realmente seja oficial E o que me parece muito que é Eu acho que Sinceramente o Mew pode fazer alguma participação Em algum momento em Pokémon Horizontes, né? Porque não faz sentido Divulgar ali um produto A respeito do Mew e tudo mais, né? Da franquia Pokémon E tipo, meter A logo de Pokémon Horizontes, né? É tipo, fazer com que Pokémon Horizontes Patrocine também essa publicidade De modo que o Mew Não tem nada a ver com Pokémon Horizontes Pra mim Tem uma interrogação aí, tá? Tem uma interrogação aí Então o Mew se vê sim Eu acho que é perfeitamente um candidato Pra estar no episódio 15 de Pokémon Horizontes Por conta do título E por conta dessa imagem reveladora Mas o que você acha? Comenta aqui pra mim Desce aqui embaixo Coloca lá a sua opinião Eu acho que também é uma possibilidade Eu acho que não, tá? Continua com Latios Ou você acha que na verdade é um vilão Esse invisível é o vilão Que vai roubar o colar da Rico Porque sim Também não é dito na sinopse Mas eu tenho quase certeza Que vai ser nesse episódio Que o colar da Rico vai ser roubado Por algum vilão Por alguém Quem sabe pelo Mew Mas por que o Mew ia fazer com o colar, né? Não sei, galera Mas enfim Comenta o que você acha E não esquece de se inscrever no canal Desce aqui embaixo Se inscreve Clica aqui na tela Isso apoia muito o nosso trabalho, tá? De verdade Fortalece aqui Apoia pra gente chegar a 10 mil inscritos Até o final do ano Porque isso vai ser Poxa, muito legal, tá? Vai liberar diversos recursos Aqui pra mim no YouTube E vai ser uma meta Que a gente alcançou junto Como uma comunidade Poxa, muita gente Que gosta disso, né, galera? Que veste a camisa nerd Que curte cinema Anime Tudo isso Cultura pop Que eu trago aqui no canal Pra gente Pra vocês, né? Pra gente Porque eu também me divirto muito Fazendo todo esse trabalho, tá? Tamo junto E isso é tudo, nerd Muito obrigado por você ter assistido até aqui Não esquece de deixar seu feedback Valeu e até mais!